Estou aqui no Gold Shopping, é um shopping novo que abriu na Elisa Whittaker Aliás, essa semana eu estou toda na Elisa Whittaker, né? Ó, Elisa Whittaker lá no final é a Mesquita Aqui do outro lado a gente tem o Total Brás E atravessando esse shoppingzinho novo que abriu Vamos ver o que tem, tá? Vamos conhecer aqui Ó, pessoal, tem uma loja de maquiagem bem grande Com diversas marcas, ó Tacado e varejo, ó Bem bacana essa loja aqui, ó Art Belly Ó, os corredores do shopping, tá? Tem alguns box ainda que estão pra alugar Né? Mas eu acredito que seja bem bacana pra vir conhecer, ó Leda Estilo Ó, tem umas promoções de sapatos Ó Promoção aqui Fabricação própria Olha Bastante modelinho agora de primavera-verão É a tacada e varejo aqui? Tacada e varejo, pessoal Os pares na promoção Venham conferir Fala o que vocês viram no canal de Vando no Brás Ó Shopping novo aqui Na Elisa Wittaker Ó que bacana Up Girls Plus Size Olha, pessoal, que bacana Olha os modelinhos aqui Vamos ver os precinhos Olha que bonito esse macacão Quanto tá o macacão? Sessenta E se preço é varejo também ou aumenta? Sessenta a tacada e varejo Olha que lindo Pro verão E o conjuntinho de shorts? Cinquenta e cinco E o vestidinho preto? Quarenta Quarenta Ele tem a faixinha do lado, né? Que é uma tendência Olha só que lindo E o amarelinho regata? Quarenta e cinco É viscose, pessoal Olha Que bonito Bacana, né? Vamos ver? Ó Olha que graça essa blusinha E a blusinha tá quanto? Vinte e oito Olha que bonita Bacana a lojinha aqui Venham conferir Falam que vocês viram no canal de Vando no Brás Ó, tem bastante variedade Gold Shop De modas que eu já trouxe pra vocês aqui no canal Ó Os modelos bacanas aqui da Elite Ó Flor azul Olha que lindos modelinhos aqui Da loja Flor azul Da loja Flor azul Valdinha no Gold Shop Cocada Olha só que lindo Nossa Quanto sai o vestidinho? Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco É PMG? Do P ou GG Do P ou GG Olha que bacana, pessoal Que lindo pro verão É sessenta e cinco No varejo aumenta? É cinquenta e cinco no atacado Cinquenta e cinco no atacado Sessenta e cinco no varejo, né? Vamos conhecer aqui a lojinha Olha que graça E o Regatinha tá quanto? Cinquenta e cinco também Cinquenta e cinco também São forrados, tá? Olha, são forrados Isso que é bom Olha só que estampa bonita, pessoal Bacana, né? Ó Que graça Essa daqui é pelo size? Não Não? Mas ela vai do P ou GG Do P ou GG Quanto sai essa? Trinta Trinta? Isso Olha que bacana Aquele queimou no quarenta Ó Venham conhecer a lojinha Falam que vocês viram no canal de Ivana no Brás Olha que lindo esse Quanto sai esse? Esse tá cinquenta e cinco também Cinquenta e cinco também Segura um pouquinho aqui pra mim pra filmar Olha que bonito, pessoal Cinquenta e cinco Bem verãozinho, né? Olha esse que lindo Sessenta reais Que tecido que é esse? Esse daqui é um dos Liganete Liganete Forrado Esse aqui é um tecidinho melhor que o Liganete Olha que bonito Tem outra estampa aqui, né? E com manga, né? É, esse é com manga Bacana, hein, pessoal? Outra lojinha Atos 2 Uma lojinha de t-shirts Olha aqui Bacana Precinho aqui, ó Uma sai nove, noventa e nove Três por vinte e cinco Ó Bastante modelinho aqui, ó Ó Esses dizeres da moda, né? Venham conferir essa daqui também, ó Ó Pessoal, que gracinha Quinze reais Essas básicas são quinze reais Tem plus size que aumenta o valor Olha que lindas as estampas Venham conferir aqui Atos 2 Olha que graça Olha aquela da Gucci Que linda Quinze reais vale a pena, viu? Ó Estampa da moda PMG Não é tamanho único Isso já é uma grande vantagem Né? Ó A lojinha aqui Ah, a gente tem uma da Guess ali Olha que bacana Olha que linda Ó Digam que vocês viram no canal Divando Lojinha do Shopping Gold Ó D&M Loja 6 Olha que lindos os modelos Quanto sai esse? R$79,90 R$79,90 É atacado e varejo esse preço Ou no varejo aumenta? Esse é o preço de atacado, pessoal No varejo vai aumentar um pouquinho Mas olha que lindo esse vestido Nossa senhora Vamos conhecer aqui a lojinha Olha que graça Quanto sai a saia? R$59,90 R$59,90 E o body? R$49,90 R$49,90 Que linda essa estampa, gente Olha que graça Shopping Gold Tá? Ó Tem uns vestidinhos aqui Quanto sai o vestidinho? R$60,00 R$60,00 na promoção Olha que bonitos Vamos ver Olha que lindo R$60,00 Deixa eu pegar um preto aqui Pra vocês verem Nossa que lindo esse preto Tem tamanho? PMG e GG PMG e GG Olha isso na promoção R$60,00 Que lindo De renda Bacana Pra uma festa Bem bonito Vem eu conferir No corredor Temos uma outra lojinha De jeans Olha que bacana Ó Tanto feminino Quanto masculino Olha Via 4 É a tacada de varejo Aqui? É Tacada de varejo Pessoal Ó Uma lojinha nova Tá? Shopping Gold Olha que linda Vem eu conferir Que linda Tchau